Boa tarde, pessoal lindinhos do meu YouTube. Boa noite e bom dia também. Gente, vamos dar um pouquinho de risada também, porque agora é festa, né? Dia de alegria. Os créditos aqui é para Rolando Boldrin, tá? Eu gosto demais dos causos de Rolando Boldrin. E eu acho muito engraçado os causos dele. Eu quero passar um causo para vocês darem um pouquinho de risada também, tá ok? Aqui é Ave Maria Cabocla, tá? Eu acho muito engraçado esse causo aqui, então eu quero passar para vocês. Estes versos recebi do meu compadre, Pompílio, caboclo lá do norte, que mais tarde foi viver para as bandas de Goiás. Ele conta como duas comadres dele, a Filomena e a Guilhermina, se comportavam durante a missa. A hora da Ave Maria era um Deus nos acuda. Presta bem atenção, gente, o que as duas aprontavam com a Ave Maria. Filó, Ave Maria cheia de graça. Guilhermina, a carestia invadiu a praça. Filó, o Senhor é convosco. Guilhermina, a fome é convosco. Filó, bendita sois vós entre as mulheres. Guilhermina, não paguei o armazém do seu Pérez. Filó, é bendito é o fruto. Guilhermina, e a cara do bruto. Filó, do vosso ventre Jesus. Guilhermina, deva ainda água e luz. Filó, Santa Maria, Mãe de Deus. Guilhermina, os bancos são dos ateus. Filó, rogai por nós pecadores. Guilhermina, somos nós os devedores. Filó, agora é na hora. Guilhermina, de pagar juro e mora. Filó, da nossa morte, amém. Guilhermina, mais a infração também. Filó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilhermina, ajudai no Senhor. Nós já sofremos tanto. Filó e Guilhermina, amém. É muito boa, né, gente, esse calço dele aqui. Eu dou muita risada com os calços dele, do Rolando Boldrin. Então, eu gostei demais desse aqui. Quis passar pra vocês se divertirem um pouquinho. Espero que vocês gostem. Dei bastante risada aí. Dei o like de vocês, tá? Dei a opinião de vocês. O que vocês estão achando aí do canal. É, pra que ele possa estar crescendo, tá? É, boa, boa diversão aí pra vocês. E um lindo abraço aí no coração de cada um. E um beijinho bem grande pra vocês da Vilminha. Fiquem com Deus. E um beijinho bem grande pra vocês. E um beijinho bem grande pra vocês.